Muito bem, agora a gente muda um pouco de assunto, porque o secretário de Segurança Pública, o Coronel Lima Júnior, através da Secretaria de Segurança Pública daqui de Alagoas, publicou hoje uma nota repudiando as declarações dos deputados Cabo Bebeto e Chico Tenório, que durante uma sessão na ALI, na Assembleia Legislativa, aqui do Estado, fizeram duras críticas aos batalhões de trânsito, o BPTRAN e também ao BPRV. Vamos conferir o que disseram os deputados? Por mais que a gente tenha tentado conversar, aconselhar, não tem jeito. E esse é um exemplo. Infelizmente, o Tenente Coronel Lisiário, que eu conheço antes de eu ser polícia, o pai dele era amigo do meu pai, eu conhecia toda a família, tem sido um péssimo gestor e um péssimo comandante de unidade. Inclusive, a sabida do comandante-geral da PM, e eu não sei por que o comandante não toma nenhuma atitude. Esse é só um exemplo, deputado Chico Tenório. Operações feitas dentro da cidade, onde o batalhão é um batalhão de rodovias estaduais. O batalhão faz a operação dentro da cidade e leva o veículo para fora da cidade, para assim fazer o reboque do veículo. Não vou falar nem de guicho, porque eu já sei a história do guicho lá. Porque na polícia eu conheço do mais recruta ao mais antigo. São várias situações, várias. É o maior número de transferências da unidade, tem chamado de banguela, enquanto esse homem é comandante do batalhão. Todo mundo é transferido. Semana passada ele queria deixar um policial sozinho aqui no Trevo do Polo. Porque o, então, o chefe da ASAL queria um policial lá, e ele queria deixar um policial sozinho. O cara ligou para mim, disse, coronel, não coloque o cara sozinho na pista, não. Não coloque não, porque não vai dar certo. Porque tem, não, porque a ASAL me pressiona, porque a ASAL, os caras ganham comissão, é por multa, por reboque de carro, é? Que é o que a tropa conversa, né, deputada Angela? Porque só pode ser isso, que ou para, teve casos de cidade que a moto já vão paradas, as cinquentinhas, e os caras exigindo documentação de cinquentinha lá parada, e rebocaram as cinquentinhas paradas. E o comando da PM sabe e não faz nada. E ainda para acrescentar, senhor presidente, O que ocorre de quando o coronel Lisiário vai fazer uma operação em determinada cidade, ele já leva o guincho. E quando ele não consegue, na rodovia, apreender motos suficientes para encher o guincho, ele entra na cidade, para nas calçadas. Olha, ele é batalhão de trânsito. Quando ele para na calçada, tem uma motozinha parada, uma mobilete, qualquer que seja a coisa, e ele vai, aliás, cadê o documento dessa moto? Se tiver com qualquer irregularidade, qualquer atraso, recolhe para completar a carga do guincho. Porque é um contrato que ele tem com o guincho. É grave, essa denúncia é grave, senhor presidente. Senhor presidente, eu não sei qual o interesse que desperta no coronel Lisiário de querer tomar o bem particular do cidadão. De querer tomar sua moto, de querer tomar o seu carro e levar para o depósito do Detran ou do DR, vai ficar apodrecendo lá. Muito bem, declarações polêmicas, denúncias fortes, mas a Secretaria de Segurança Pública considerou as denúncias vazias. Pois é, e além de repudiar essas declarações dos deputados, as que você acabou de ver, o coronel Lima Júnior, Secretário de Segurança Pública aqui de Alagoas, defendeu a atuação das forças de segurança, dizendo que vão continuar apreendendo veículos com licenciamento e demais taxas atrasadas, assim como preconiza a lei maior de trânsito do nosso país, o Código de Trânsito Brasileiro. Pois é, o CTB. O secretário reconhece que falhas humanas podem sim ocorrer no exercício, no cumprimento da função, nas operações. Mas para isso, a polícia tem os canais também, para receber as denúncias, tem a corrigedoria. Exatamente. E o secretário disse que toda ocorrência reclamada será apurada de forma isenta e julgada de acordo com as normas de cada corporação. Então fica aí o registro dessa polêmica. E é um discurso que a gente ouve bastante dos motoristas quando tem operação, blitz, essas coisas. Ah, porque tem cota, porque tem que levar para o prático. É a primeira vez que a gente ouve no plenário da Assembleia. Eu não me lembro de ter visto nem na Câmara, nem na Assembleia, nem na Câmara de Vereadores. Eu também não me recordo. É a primeira vez que eu vejo alguma coisa. Pode até ter acontecido, mas eu confesso que não me recordo. Exatamente.